Cara, já tô esperando a esboque aqui, véi. Se vocês começarem a entrar... Esboquei. Foi. 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 Mole, mole. 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 Fechei mais uma esquerda. Ah, tô ok, mano. Tá, tem mole ali. Costa é minha. Costa é minha. Costa é minha. Costa é minha. Mano, o que podia tá fazendo? Que isso ali? Que isso ali? É, que nada demais aqui. Tô nas costas, tô na... Ah, chequei. E nada demais. Entrar no fundo já? Tá na boga aqui. Marroi. Toma. Pra quê? Pra que xingar o cara aí? Tô muito cego, matou turrões. Matou. Cagando. Ai, varanda. Cagando. Cê é você não, pra xer. Cagando. Quem sabe? Vem do Netox. Tá todo mundo cego. O Netox não encontra. Santos tá cravado e... Subiu. Caiu. Santos leva o damage. E a vantagem nas mãos do Cruzeiro, só que sem o bombe, né? Tá dominado já pro TR. Não coloca a C4, não. Vem pra cima o Santos. Busca o segundo. A equipe da Paquetá não pro grid. E o Santos vem fazendo a limpa. Meu amigo. A Paquetá não entrou no bombe. E esqueceu de plantar. Meu Deus. É que esqueceu. É que a Smoke e a Molotov atrapalhou tudo. E o Santos tá levando um por um. Um belo round até agora do Santos. Leva. Quatro. Ele que é o Ace. O Santos vem. Procura. Tá no bombe. Pero não esconde. Ace do Santos. Ponto do Cruzeiro. Tomou. Tomou o tiro. Tomou o tiro. Vai TH. Vai TH. Joga. Mano. Eu vou falar. Eu vou te falar. Faltou muito pouco. Pra esse cara ganhar o round. Me explica uma coisa. Vai contar. Vai contar. Meu Deus. A gente perdeu. Ai que time lixo. Que time lixo. O. Veio. Para acabar. Palacios. Cravei. Palacios. Palacios morreu. Tem mais ele. Tem mais outro. Tem mais outro. Tem outro ali. Uau. E o mais provável, eu vou ser muito sincero É mapa para a Fordowind Olha, falha aqui agora a bala de arropeio Ui, o que é isto? O que é isto agora? Meu Deus, meu Deus Que salto de leque Minha nossa, minha nossa Que clutch, eu não digo nada Olha, opa Ô louco Ele fez lá da ba... Que isso? Não é todo dia que se visse Vou jogar uma HL só isso Não joga mais, não joga mais Estou rendido Eu também Nossa Que isso, filhinha, está mirando no chão? É que a mira, tipo, meio que tampa Se aparecer, tipo, só a cabecinha Nossa Ai, ai, o cara passou a ele, minha Embaixo, filhinha Não, embaixo, embaixo O que é isso, filhinha, tá mirando no chão? É que a mira, tipo, meio que tampa Se aparecer, tipo, só a cabecinha Ai, ai, o cara passou a ele, minha Embaixo, filhinha Não, embaixo Embaixo, aí, minha Ó, falei que tampava, vou Ué Cê tá cego, minha Ele tampou, a mira tampou, bols Dezinha da liga Pegou minha W, viu? Eu saí do L, velho Se ele não pegou, alguém clipa isso Eu vou passar, velho É, agora já Se não for corredor, velho Vai ser, vai ter que ser toda uma rampa Não, tá noco Dá uma pica-vencinha Não, clipa isso aí Não, não, brincadeira Nossa, ele tá puto agora Fudeu Agora o GB Opa Tá Tá, parei, relaxa Que eu parei, parei, desculpa Agora eu parei, jura Agora eu parei, desculpa Não, agora eu parei, calma Agora eu parei Agora eu parei, pera Pera, pera Vou parar, calma aí Só mais esse que eu paro Pera aí Cadê? Vou parar, falei Parei, pronto Resolvido Nossa Foi boa Mas vou sem brecha Aí, ó Opa Opa B Obrigado Aí, aí, ó Foi bom a gente ter errado Eu tomava uma gaí na fuça Ó, ó Toma outro, Nag Toma outro, Nag Aqui, ó E aí? Tá preso o Teco de Adávio Ele vai ter que ir Nossa Mas trabalha igual uma 12, né? Pronto Ali é o 2 Vem no Teco Ele leva Ele pula Ele encontrou Não, amigo O que faz o Teco? Meu Deus Ele é um monstro Um monstro sagrado Uma lenda Feconte Muito obrigado, meu rei Tem gente que fica se roçando Perto dos outros Com máquina de cartão E se você tiver com essa aproximação on Rodou Se é FIC ou não é FIC Eu não quero descobrir Tá? Então tira essa aproximação do teu cartão aí Tá? Toma Ninguém, ninguém a Ninguém a Ninguém a É, meu Meu Deus Na porta da liga Voltou a liga Subindo a escada, valendo Tudo pro meio Tá Dá-lhe, Tico Dá-lhe, Tico Dá-lhe, Tico Vai, meu mano Um fogo Mais uma Ah, que que é isso Fogo, jungle Olha o overdrive Eu olho o overdrive, mano Eu olho o overdrive Tem mais um sobra Eu olho o overdrive, velho Sobra Sobra o mercado Sobra colado Mais um forest, pá Ai, ai Fiz um, tava zoado Fiz cara, ele se sabe Que é isso Se ganhar é a sub, hein Opa Que é outra jaca Se ganhar é a sub Se ganhar é a sub Tá Não, não, não Cuidado a banca Virei Tava de protection É, dá pp, hein Só quem lembra, lembra É isso Opa Opa Aí go over Da kill Nããããããããããããããão Ai, que isso Fest Tô chitando Opa Aí, o IDK foi corajoso Fazer de peito aberto Botou C4 no chão 4x4 E o Nitton chega Leva o Mate Tem abertura Tem ignoradores na base Nitton Meu amigo O que faz Nitton É um jogador Sensacional, Nitton Pra limpar todo mundo, sobra Xai, Rissioli Aí em Apurso, meu Deus Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show Hoje é minha vida Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show